Tudo bom? Riquezas da minha vida, minhas delícias, filó do céu da terra, amor, vamos cuidar dessa pele porque aqui a receita hoje é porreta, é pra você divar por aí. Mas antes eu tenho um recadinho pra você, tá desmilingüita, cabisbaixa, tá mal, não fique assim. Olha só, toda estrela que brilha, ela incomoda, preste bem atenção nisso e ó, segue o baile, hein? Mas antes, mete um gostei, se inscreva nesse canal, compartilhe, porque aqui, amor do Coisas de Filó, você tem duas opções. Ou você é feliz, ou você é muito feliz. Corre! Esse canal é um bebê e foi feito pra você. Olha só, não esquece de compartilhar, hein? Enquanto se inscreverzinha, ative o sininho. Olha só, para de fazer aquele espilhinho agressivo que eu tô cansada de receber e-mail e falar Filó do céu da terra, ficou na carne viva e não resolveu nada. Então vamos partir para alguns procedimentos naturais, pra ver como que reage. Mas, lembrando, é indispensável a opinião do seu dermatologista de confiança, que hoje, olha, tem tratamentos maravilhosos para a pele, ó, pra divar por aí. Filó do céu da terra, as manchas, principalmente no rosto, causam muito, mas muito incômodo, não é verdade? Afetando principalmente nossa autoestima e a gente fica mal. Se você tem manchas em qualquer parte do seu corpo, hoje a receita irá mudar a saúde da sua pele, porque amor é babado, clareando e fazendo com que você se livre dessas manchas indesejadas. É possível ter a pele homogênea e bonita sem recorrer a tratamentos caríssimos, não é verdade? Olha só, o carro-chefe da nossa receita de hoje será a aspirina. Quem não conhece a aspirina, vou pôr ela aqui, ó, aspirina. Olha só, é um analgésico muito famoso, talvez o mais famoso até do mundo, né? Facilmente de encontrar em farmácias até supermercados, você acha. Mas por que, Filó, nós vamos usar a aspirina? Olha só, a aspirina faz uma limpeza e clareia muito a sua pele. Além disso, a aspirina possui propriedades anti-inflamatórias, ajuda a diminuir manchas na pele, estimulando a retirada de células mortas, deixando a pele mais uniforme. Amor pro seu crush, fala, amiga... Amiga não, né? É amor, né? Porque se é amor, é amor. Não vai chamar de amiga. Essa pele está de, olha, arrasar. Você está arrasando e por aí, não é verdade? Então a pele tem que ficar porretinha, porque a hora que o amor for dar aquele beijinho, tá daquele jeito, né? Igual de pêssego, porcelana, é isso mesmo. Olha só, nós vamos precisar de três aspirinas. Três aspirinas. Filó, mas como que eu vou pôr na receita? Olha só, a minha já está bem esmagadinha aqui, certo? Você maceta, é muito fácil. Nós vamos precisar também de duas colheres de sopa de mel. Filó, do céu da terra, meu amor, você não tem noção de como que a sua pele fica. Simplesmente, amor, maravilhosa. Então aqui uma, ele está meio teimosinho porque aqui está frio. E agora nós vamos pôr mais uma. Filó, do céu da terra, que receitinha porreta. Lembrando que foram três aspirinas, certo? E agora eu estou colocando duas colheres de mel, de sopa de mel. O que mais, Filó? Nós vamos também usar o iogurte natural. Nós vamos usar uma colher de sopa dele, mas olha, bem farta mesmo. Tá vendo? Opa, caiu. Bem farta, tá? O iogurte tem que ser natural, certo? Compre aquele desnatado porque ele é perfeito. Olha só, aí você mistura bem, misturou bem, 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 bem mesmo. Bem, 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 bem. Triturou a aspirina. Aí, meu amor, é só você lavar o rosto. Olha só que bacana. À noite você lava bem o rosto, higieniza bem ele, certo? Antes de dormir eu começo a fazer as receitas e eu começo a salivar. Dá vontade de comer. Ai, Filó, do céu da terra. Olha, lave bem o seu rosto, faça aquela higienização e passe a receita fazendo movimentos circulares. Deixa ali, meu amor, 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo e tira, meu amor. Vou te contar. Você tem Bepantol em casa? Depois você vai passar o Bepantol. Filó, do céu da terra, que receitinha correta. Faça essa receita uma vez por semana e você vai ver que a sua pele, amor, vai ser de arrasar por aí. Se deu bem com a receita, fez um teste alérgico antes, maravilha. Pode fazer até duas vezes na semana. Lembrando, lembrando que quando a gente dá continuidade no tratamento, os resultados vêm. Amor, porque é milagre, né? Só Deus que faz. Então preste atenção, amiga. Compartilhe, se inscreva no canal, mete um gostei. Que, olha, aqui no Coisas de Filó não tem como você não ser feliz, ó. Um cheiro da filó. Bye!